Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos de volta do Aka, muito mais que um prazer ter vocês comigo E nesse episódio, sabe o que nós vamos fazer galera? Nós vamos descer aqui, deixar aquele like, ativar o sininho Ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aí, se inscrevendo no canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? E não se esqueça também de deixar aqui nos comentários o que você tá curtindo, o que você não tá, o que você gostaria de aprender Estou fazendo uma série de tutorial aqui do Aka, que eu posso te ajudar bastante com o que eu conheço do jogo aqui Lembrando que muita coisa mudou, então tem muita coisa que eu estou tendo que reaprender também, tá bom galera? Legal, então vamos lá, vamos dar as notificações aqui primeiramente Ah, cancelou plantar alguma coisa que eu não tenho mais sementes, tá ok Ah, isso aqui a caravana chegou e já deixou as coisas ali, beleza Eu cheguei em Sard, eu não sei o que é Sard, depois a gente pode olhar Isso aqui deu, ó, uma cabrinha nasceu Uh, 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 vamos dar uma olhada aqui galera, pets Cadê, 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 cabrinha, cadê? Aqui, ah, nasceu Não, isso aqui é um run, cadê a cabrinha, a cabrinha aqui, pronto Kid, aqui, yes Muito bom né galera, tem vários bichos aqui Sai, sai, sai da frente Ah, tem vários bichos aqui nossos já Beleza, deixa eu fazer uma coisa que senão eu vou esquecer antes de ir pro ponto aqui galera Nós queremos vir aqui, pronto, ok Eu preciso construir os nests aqui, tá Isso é coisa que a gente já deveria ter feito há muito tempo E eu ainda não fiz, agora vai eu achar isso de novo Meu Deus do céu, eu ainda não fiz os nestsbots, você tá zoando O nestsbots, tá aqui, wooden nestbots Esse cara tá preocupado fazendo alguma outra tranqueira aqui né, um wooden nestbots Nestbots Tem que entender o porquê Eu preciso de mais um carpinteiro e eu preciso de mais um Uma carpinteiraria aqui né Essa é a grande verdade, eu tenho uma aqui ó E eu tenho um lá em cima, se não me engano Aqui é craftwork, aqui eu tenho um carpinter também Só que eu não tenho outro carpinteiro Esse é o problema Em todos os meus trabalhadores aqui Labors, perfeito Eu acho que eu só tenho um que é carpinteiro de verdade, woodcarver Que é o nudo 2 Woodcarver não, perdão, eu coloquei woodwork Woodwork só tem você Seria interessante que tivesse mais um pelo menos Deixa eu ver aqui se tem galera Os operários são o Sete, certo? Então esse cara aqui é operário Esse cara aqui é operário, por exemplo Aqui tem alguma habilidade com o carpinteira aí Tá bom, você poderia Parabéns O task, você agora é carpinteiro Certo? Ou pega um outro Food provider, food provider Tem esse set aqui também Expedition leader Mas ele não é nada De fato Tem set aqui Que é nada também Ele é um bom weaver, né? Pode ser, eu acho Deixa eu até ver Se fosse o cloutier Tem você que é Dumbly weaver Você é profissional weaver Tá, esse aqui seria melhor Em teoria, né? Mas esse cara aqui é um operador só O mate Ok Ok, ok, ok Ok, vamos voltar pra woodworker E vamos setar aqui o Poderia ser o Felipe também O Felipe é um operador somente No do crafter No do crafter É, quer saber? Vai você mesmo O task ele já tem ali Já é engrenado pra esse lado Então tá ótimo Beleza Vamos fazer nosso comércio aqui, galera Vou clicar aqui no trade depot E eu vou trazer as coisas pra cá Tá certo? E eu tava dando Eu já dei uma olhada aqui Entre o último episódio e esse Que nós queremos trazer aqui Deixa eu clicar aqui em Vai ter que ser Não, vai ter que ser beans Pra gente ver as caixas Que a gente tem Lembra que a gente coloca Caixas no stockpilot E dentro das caixas A galera coloca as coisas Pois é, é isso que acontece Aqui eu tenho Finish good bean, tá vendo? Que é esse bean aqui Com um monte de finish good Não quer dizer que eu vou Trocar o bean inteiro Pelo menos eu espero que não Mas eu quero trazer Isso aqui pra cá Pra gente negociar aqui em cima Esse aqui tem um monte de gema Eu acho que eu não quero Trocar minhas gemas No geral Eu acho que eu não quero Gemas é interessante Pra você ornamentar coisas E tudo mais Acho que não vale Vale a pena Outra vez que eu quero ver É meus goblets Tem alguns goblets aqui Que não estão fazendo nada Eu quero clicar todos aqui As status Eu poderia trocar elas Eu tenho 8 status A gente pode fazer mais status E tal Tem o do pai aqui O deepened whatever Tem do oyster Ainda subiu Oyster dwarf Enfim Tem várias status Aqui a gente pode Ai, quero eu vender Essas status Eu acho que a resposta é sim Status a gente sempre pode fazer mais Eu acho que tá ok Tronos Eu não quero trocar nenhuma E ferramentas aqui Eu realmente não tenho nada Pra trocar Uma coisa que a gente poderia fazer Seria trocar um pouco de bebida Porque a gente tem muita bebida aqui 171 Não é assim Insanamente Muito Tá Mas é uma quantidade decente E tem comida também Olha a quantidade de comida Que tem aqui Quantidade de biscuits Que tem aqui Isso aqui vale muito Geralmente Isso aqui pode valer muito Isso aqui é comida também Comida Basicamente Aqui é vinho Tá Aqui por exemplo Ó a do Arvin Wine Tem 12 aqui Isso aqui pode ser Uma boa coisa Pra gente trocar Vou trazer isso aqui Deixa eu ver isso aqui Tem 5 Porque tem 21 também Vamos trazer isso aqui também Pronto Ok Perfeito Então traga essas coisas aí Pra mim por favor E outra coisa galera É que a gente não tem um Ah não A gente tem um broker O aka é o broker Tá bom Maravilhoso Pra galera trazer essas coisas Pra cá Certo Certo Ok Vamos despausar Deixa as coisas acontecerem Vamos ver se tem alguém Trazendo coisas pra cá Aqui ó Esse cara aqui por exemplo Tá trazendo coisas pra cá Vamos acompanhar ele um pouquinho Já pegou alguma coisa ali Deixou lá no depoto E assim vai né Tá ótimo Deixa eu vir aqui embaixo E deixa eu me lembrar De uma coisa Vai dentro do cloak Isso aqui tá certo Eu posso fazer algumas coisas Aqui de 100 O que tudo mais Agora né Interessantíssimo Yarn bags Lion cloth Que eu não sei o que é Eu gostaria Só pra aquele cara lá Fazer o craft De alguma coisa Vou criar um cloth Aqui Eu quero criar um hood E eu vou tentar fazer De silk também Vamos fazer uma cloak De silk E vamos fazer um yarn Hube Provavelmente se utiliza Muita coisa pra roube Yarn o que? Socks Vamos fazer umas Umas meias aqui né Vamos ver se isso aqui vai acontecer Aqui já tem coisas acontecendo Letterworks Isso aqui é importante Eu quero Instrumento piece O que você faz de Ah o cut head Já já a gente vai chegar nesse ponto É importante a gente fazer instrumentos Eu vou falar sobre instrumentos daqui a pouco Eu não me lembro se eu já falei com vocês sobre isso Eu quero Velho Eu quero nada disso aqui Nada disso aqui Eu quero um Tuner Eu não tenho workshop de tuner Vou ter Letter What the hell Será que isso mudou Será que faz automático Como que eu consigo couro agora Um segundo pessoal Tá É que fica aqui em farming agora Tá vendo pessoal Preciso disso aqui Isso aqui é um dos principais que eu preciso Deixa eu colocar esse cara Aqui Vamos usar mudstone Perfeito Legal Eu tenho que ser construído rapidamente Por favor Thank you Let's go Construindo com sucesso Beleza Vamos adicionar aqui Hide Tá Eu quero Vamos ordenar aqui Vou fazer uma ordem perpétua Hide Tun hide Tá Tun hide Isso aqui eu quero Quero fazer perpétuo Se tem A gente faz Ah não Melhor não 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 Melhor não Vamos fazer aqui de 20 em 20 Vamos colocar aqui Eu quero Se a quantidade for menor do que 10 Tá ótimo A gente faz Ok E eu vou começar a fazer Parchments Aqui também Parchments Parchments Ok Parchments E aqui eu vou fazer a mesma coisa Se for menor do que 10 A gente faz 10 Eu acho que isso tá ok E é importante New que offline Contém Itens É isso aqui Melso É isso Perfeito Tá Isso aqui são coisas que fazem Nesse workshop Que era um workshop bem necessário Tá ótimo Essas coisas que tem que ser feitas Eventualmente Tá bom Eu acho que as coisas já estão aqui Deixa eu ver Muita tranqueira aqui Só que eu não sei se as minhas tranqueiras estão aqui Só que eu não sei se as minhas tranqueiras estão aqui Vai nas tranqueiras minhas aqui Tá Deixa eu ver se tem mais alguém trazendo coisas pra cá Acho que é melhor a gente olhar assim Não me parece que tem alguém Então acho que tá ok Perfeito Então posso clicar aqui E pedir o seguinte Broker requested E daí o broker vai vir O broker se não me engano é o Waka Agora o Waka chega aqui Vamos acompanhar ele Pra vocês verem Onde está o Waka? Tá aqui Ele tava conversando com alguém Porque ele é o nosso manager também Ele tá conversando com alguém Ele tá falando pra alguém Ó alguém Tem que fazer tal coisa lá Beleza? Beleza Deu a ordem dele lá Voltou pra cá E é isso Agora que ele tá aqui Galera Vamos clicar aqui ó E nós vamos aqui em Trade E daí nós vamos escolher O que que eles querem E a gente vai pagar O que a gente pode pagar Então os Goblets Nós vamos entregar todos Com certeza Os Barrels Vamos entregar todos também Tem uma grana aqui Que eles pagam Não muito Mas uma bela grana As Estátuas Olha só Tá vendo que tem um bom valor Estátua no geral Então vale a pena fazer estátua Né Agora Aqui os Finished Goods Eu vou ativar tudo Só que Não Não dá pra ativar tudo Infelizmente não dá Vou ter que clicar aí Um por um aqui Das coisas que eu quero trocar Tá Vamos lá Deixa eu fazer isso aqui Rapidinho pessoal Porque essas ferramentas Big Tail Langwood Crunch Essas coisas eu não quero trocar Só um segundo Beleza pessoal Então desse lado aqui Basicamente eu tô trocando Todos os meus copos E algumas bebidas Que eu fiz A gente vai ter que fazer mais copos Porque eu não odeio Beber sem copo É importante dizer isso E eu vou pegar Algumas coisas aqui Eu vou pegar esse Silvo Bar aqui Porque eu ainda não fiz Barra nenhuma É melhor a gente ter alguma coisa Tá bom Gemas eu não quero Microclime Blocks Blocks nenhum Haldim não Clay que é barro Talvez eu vou pegar Alguma coisa aqui Que foi mais barato Esse aqui tem valor 3 Tá Vou pegar os dois Que é baratinho Corda a gente tem Modestone Ubal Isso aqui já é um instrumento Eu poderia pegar Mas o tanto instrumento É caro galera Tá vendo É muito caro no geral Então a gente não vai pegar Por conta disso A gente consegue fazer o nosso Instrumento é difícil fazer Tá Ele é caro Não é à toa não É porque é difícil fazer mesmo Deixa eu ver aqui mais Se nós podemos pegar aqui Pessoal Nada dessas coisas Algumas armaduras Roupas Sapatos Meias São coisas que São importantes mais pra frente Mas por enquanto A gente tem outras prioridades A gente passa isso Alguns chests ali Que eventualmente A gente poderia pegar Que contém o que Fala que contém um item Mas não fala o que Ah tem lama uu aqui Ah entendi Uh eu tenho que prestar atenção nisso Deepon die bag Lama uu É interessante pegar um pouco de couro Vou pegar os mais baratinhos aqui Mas tá um pouquinho aqui com couro Tá ótimo Aí alpaca O clove Clove também é interessante Mas os mais baratinhos Por favor Inclusive o clove só tem caros aqui Né Dezessete Esse aqui também tá ótimo Mais um bim aqui de clove Eu acho que tá bom De clove né Aparentemente ele trouxe bastante Clove Mais um pouco de couro aqui Cora interessante tem A gente sempre utiliza bastante Cave spider silk Isso que é bem interessante É caro tá Silk é bem caro no geral Deixa eu descendo aqui pessoal Tem os letters Deixa eu escolher aqui Eu já volto que eu mostro Só o que eu escolhi pra vocês Ok pessoal Selecionei tudo aqui que eu queria Tá Tem um monte de tranqueira No geral matéria-prima Um pouco de comida Um pouco de carne ali Que a gente não tem nenhuma Infelizmente eu não achei sementes Que fossem interessantes aqui Deixa eu até colocar seeds aqui É realmente não tem Ele tem alguns spawns aqui De dipo cups Coisas desse tipo Mas é meio caro Eu não acho que valeria a pena pegar Tá Tem dipo die na verdade Não é Pigtail 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 Spider silk Tem algumas tranqueiras aqui Dipo cup e spawnback Tá vendo Isso aqui são as sementes De dipo cup Poderia tentar pegar Mas não rola A gente não negocia dessa forma Porque daí O profit do cara Fica muito baixo Eu teria que abrir mão De alguma coisa Poderia abrir mão da pique Aqui rola Vamos ver Pique Não Ainda Ainda muita coisa Deixa pra lá Então A gente deixa As spawns pra trás A gente pega na próxima Certo Beleza Vamos trocar isso aqui Então Um monte de coisa De tranqueira Que a gente pegou Selecionou Eu tô vendendo Todos meus copos Coisas assim pra ele Vamos Tentar trocar Trade Ele gostou Da troca Então É isso Valeu Abraço A gente pode Tirar o broker daqui No trader needed E pronto Ok Pronto Nossas coisas estão ali Agora é só a galera guardar Maravilhoso galera Maravilhoso Então esses caras que tá acontecendo As coisas que ainda não foram feitas Eu não sei exatamente porquê Cadê o meu cara Que deveria estar fazendo Forja somente Vou lembrar aqui Labor O Forge God Cadê ele O Forge God É O Júlio César Por que ele não está construindo As coisas que ele deveria estar construindo Júlio César Tasks Na verdade Eu quero em criaturas mesmo Cadê você Meu querido Cadê o Júlio César Esse cara aqui Deve ser um visitante Necromance Oh God Ah tem um cara orando Vamos lá ver Ops Não Quero Deixa eu seguir Ó Tá meditando aqui Orando né A galera já tá aproveitando o espaço Legal Eu preciso fazer outro status agora Preciso fazer um monte de coisa O mais importante delas Talvez sejam mugs Mugs Eu gostaria de fazer aqui pelo menos 20 rock mugs Isso aqui é bem importante Deixa eu até subir isso aqui Anões sem isso aqui vão ficar assim terríveis Vão se odiarem Enfim Tem que fazer É obrigatório Outra coisa que nós poderíamos fazer aqui Seria o que pessoal Eu tô vendo que eu não tenho crafts aqui né Rock craft Que é as coisas que exatamente eu quero trocar Então vamos colocar aqui rock crafts Esse rock crafts aqui Eu vou Eu quero Mexer um pouquinho nele Vamos redomear aqui Se a quantidade de item O que? Não 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 Se a quantidade de item For For menor do que 100 Eu quero pelo menos 100 itens Pra trocar sempre Acho que isso tá ok E se Non economic hard rock For maior do que 10 Quero ter pelo menos alguma coisa ali pra fazer isso Acho que isso tá ok Só que eu quero não fazer somente 10 Eu gostaria de fazer mais Pode fazer aqui de 50 em 50 Talvez inclusive de 60 em 60 É, isso aqui Ele tá contando que eu tenho 100 aqui Mas eu não tenho né Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Galera um segundo Pessoal Não tinha um jeito efetivo De fazer isso aqui Tá Então o que eu vou fazer É mandar fazer os crafts Esses crafts são coisas que a gente vai trocar São Anéis Céticos e coisas desse tipo São vários tipos de itens E esse é o problema Pra gente tentar Automatizar essa ordem aqui Pelo menos pra mim Nesse momento Então o que eu vou fazer Então o que eu vou fazer Eu vou tirar isso aqui Eu vou pedir só que isso aqui Né Seja maior do que 20 Non economic Tá certo? Beleza E aqui do material Acho que eu não posso colocar Non economic aqui Mas eu gostaria A gente tem muito mudstone Tá certo? Olha aqui 120 E tem outras pedras Pra outras coisas Vamos fazer de mudstone Tá? Mudstone E uma coisa que eu quero fazer aqui É justamente Fazer a verificação Recomeçar isso aqui Mensalmente Tá? Mensalmente Mensalmente nós vamos fazer 60 crafts Acho que isso tá Acho que até muito Na real Acho que é muito na real Seasonally É, Seasonally eu acho que é uma boa Seasonally eu acho que é uma boa Ok, é isso Vai ficar um cara por conta disso aqui Provavelmente Mas eu acho que vale a pena Sinceramente eu acho que vale a pena Ok, tá ótimo isso aí Perfeito Deixa assim Gostei Gostei, gostei, gostei E a gente precisa começar a fazer nossos instrumentos, tá? A gente precisa começar a fazer nossos instrumentos Preciso colocar mais algumas estatuetas aqui Um, dois, três, quatro Cadê? Não tem aqui Ah, tem aqui, ó Gostaria de fazer uma, duas Tava fazendo uma aqui, né? Quero fazer 14 Pronto, aqui De sobrar a gente vai utilizar como troca, né? Eventualmente E a ideia é que a gente consiga colocar essas coisas Justamente nesses lugares, né? A gente só tem uma agora disponível Duas Não tem mais Ah Várias disponíveis, na real Tudo bem Bom, ok Vamos colocar essas estátuas aqui Tem uns negócios aqui A gente precisa fazer os instrumentos São os mais São os principais E os instrumentos, galera Não é coisa tão simples assim de se fazer, tá? Ah, mais bichinhos surgindo E aí? Ah, beleza Imigrantes de novo? Oh, God Isso é um problema Nós temos 32 32 anões agora Holy Tá Já já a gente vai mexer com esses outros anões Eu tenho que renomear eles Enfim Muita coisa pra gente fazer aqui Legal Então tem vários anões Cara, 32 anões Quer dizer que a gente não tem bedrooms Pra todo mundo também, né? Cadê? Ok Eu preciso de mais camas B Hornitur beds Seria Seria importante selecionar Pra gente não selecionar Essa cama aqui, ó Essa aqui é a nossa cama Artefato, tá? É bem importante A gente não colocar ela aqui Agora que ele não mude de lado aqui, né? Seria ruim Dependendo onde eu clico também Pra colocar Essa A coisa aparece de um lado ou do outro Não é bem legal isso Cara Não sei se isso aqui é pra ser assim Eu acho que não é Tá Deixa eu pausar A gente vai Desativar aquela construção, né? Eu vou explicar pra vocês Aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui 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 Vou Quase que eu coloquei O que eu não deveria aqui Deixa eu Cancelar essa construção Perfeito B Furniture bed Aqui vamos colocar Essa Willow bed Perfeito Deixa a galera Colocar as camas aqui Então pra galera Conseguir dormir, né? Importante A gente tem muita gente agora Tem muita comida também Vamos Abilitar aqui rapidinho Vamos fazer mais um getter aqui Vou até dar um zoom out Aqui Mais um getter nessa região Que tá ótimo Tá certo? Muita trabalheira Que eu tô dando pros anões, né? Depois eu não sei Por que eles não estão fazendo As coisas que eu gostaria Que eles fizessem Vai ver um save the game Vamos esperar um save Aqui acontecer Beleza, pessoal Vamos lá A galera tá plantando Aqui é carry burst Por isso que não tá plantando nada Aqui é plump helmet Tá tudo plantado Tá ótimo Aqui é o quê? O que é isso? Que bicho é esse? Pinktail é assim? Sério? Ah, que da hora Pinktail é assim Eu não me lembrava Eu não sabia Eu acho que eu não cheguei a ver Que a Ivoo tá crescendo aqui E tem mais carry burst Também que não tem Eu poderia plantar Plump helmets ali Pra ser muito sincero A gente tem muita comida Não é uma má ideia Vamos ver aqui dentro Não tem nada Sério? Não tem nada Dentro dessas coisas? Eu realmente não tenho sementes É sério isso? Então tem bastante De pull cup E tem bastante Plump helmet 34 Ok Tá ótimo Poderia plantar aqui Não Vou trocar vai Não vou ter carry burst Pra cá tão cedo Acho que isso tá ok Legal, legal, legal Vamos lá no templo De novo Agora a galera não Tem alguns miseráveis ainda Depois a gente vai ver O que que tá acontecendo Com eles Mas o fato é Vamos lá galera Agora Vamos fazer nossos instrumentos São importantíssimos Aqui dentro do jogo Tá Como é que faz instrumento Galera Instrumento Ele Você tem que fazer as partes Dele primeiro Instrumentos são bem complexos Dentro do jogo A melhor maneira de você entender Você descobrir quais instrumentos Estão disponíveis no seu mundo Que ainda tem isso Pode ser que eu gere um mundo Onde determinados instrumentos Não estão disponíveis pra ele Mas outros estão Diferentes do seu mundo Que você gerar Então tem isso Tá Clicando aqui no Craft Dwarf Você vê aqui Add a new task Tá certo E daí pessoal Aqui tem Fazer instrumentos Tá certo E aqui vai mostrar Quais instrumentos Que a gente tem Tudo bem Aí o que que você faz Pra você descobrir Qual instrumento é o que Se você não souber muito bem Aqui são bells Head, hammer O que que isso quer dizer A gente não sabe exatamente Qual instrumento é Mas O que dá pra você fazer É por exemplo Aqui tem Assembly o ball Tá vendo É o cat Na verdade O cat é um dos que eu quero Assembly o cat Tá certo Então o que que eu poderia fazer Pra descobrir o que ele é Eu venho aqui na Na ordem E escrevo aqui O cat Tudo bem Aí a gente vê que o cat Na verdade Ele é um drum Ele é um Ele é um tambor Tudo certo Então eu quero fazer esse cara Só que pra fazer ele Não é tão trivial Porque eu preciso de duas coisas Eu preciso do O cat head Tá Eu vou colocar aqui Pra fazer um O cat head Eu vou colocar aqui Pra fazer um O cat drum E depois pra fazer O assembly desse cara Que é aqui O cat Tá certo Então eu não sei Quantos itens vão em cada Exatamente Realmente não sei Eu vou diminuir aqui Eu vou diminuir aqui A gente vai Eu quero Vamos fazer aqui Quatro cat heads Quatro drums E quatro O cat Tá certo Pra você saber O que que você vai gastar Qual workshop vai Coisas desse tipo Você vem no tipo de Material Perdão Não material Você vem aqui Nas condições Nas condições Aqui embaixo Com as condições sugeridas Você consegue entender O que que é Eu preciso por exemplo De couro Pra fazer isso aqui Eu tenho Tened heads É o que eu preciso Pra fazer o cat heads Então a gente vai conseguir Fazer eles sem problemas O drums Vamos clicar aqui O que que a gente precisa Nós precisamos de Metal bars Eu não tenho muitas metal bars Eu tenho só algumas Que eu peguei ali Então é importante A gente ter uma olhada Aqui Ainda bem que eu cliquei E esse o cat Aqui embaixo A gente vai precisar Exatamente dessas duas partes Pra gente fazer Um instrumento Tá certo Legal Como isso aqui Precisa de barras Galera É importante eu dizer Quais barras Então Eu não quero Por exemplo Eu não gostaria De utilizar ferro Nisso aqui Em compensação Eu não sei quais barras Eu tenho também Vamos olhar aqui Bars Eu tenho um nickel silver bar Somente Só que eu comprei É muito pouco isso aqui Então realmente A gente vai ter que achar Algum minério aqui Será que eu tenho Algum minério Vamos olhar Eu não tenho Não tenho minério Ainda não mineirei Nada ali Que me trouxe minério Mas eu sei que tem Um Um dos nossos layers Aqui Eu sei que ele tem Minério Esse aqui Esse aqui é um layer Que tem minério É uma tight wall Tá vendo A gente pode minerar Isso aqui Aqui Isso aqui é Agatha Cluster Acho que tem um aqui Pra baixo também Que tinha Esse aqui É verdade Tanto que eu tava Minerando dessa forma Pra gente descobrir Mais minério Tá certo Então vamos aqui Na mineração Deixa eu minerar Isso aqui Minerar pra cá Minerar pra cá Minerar pra cá Ok Deixa eu ver aqui A galera fazendo Isso aqui rapidinho Porque nós precisamos É uma tight galera Faz iron Tá A gente vai fazer ferro Com isso aqui Interessante Deixa a galera Vim fazer isso aqui Ô gente Cadê Cadê a nossa Dig dig A tigres A tigres tá dormindo É por isso Tá Vamos acompanhar ela aqui Um pouquinho Vamos ver se ela vai Acordar e sair Correndo pra Fazer o que tem que fazer Let's go tigres Calado A tigres tá aqui Tá pessoal Essa aqui Calado Calado Bora Ok Foi Foi Beber alguma coisa Espero que tenha Mugs Se não tiver ela Vai ficar puta Vai ficar puta Não vai gostar Ela tá começando a minerar Ela começou do lado errado Seria melhor Minerar ali pra aquele lado Porque aquele lado ali Provavelmente tem ferro Mas eu fiz esses túneis Pra um lado e pro outro Justamente pra descobrir Se também tem do outro lado São túneis mais exploratórios Assim Que qualquer outra coisa Aparentemente Desses lados aqui não tem Vai lá pro outro lado Por favor Tigres Calma mulher Meu Deus Ela não quer Ok pessoal Então o que que eu fiz aqui Eu coloquei pra sempre fazer Smelt Do Remotite Or Que como eu disse pra vocês Isso aqui vira ferro Tá Pra transformar ferro em aço Um pouco mais complexo O processo Mas eu disse assim Eu quero fazer sempre Se tem or Eu quero transformar em ferro Porque não faz sentido Pessoal Eu vou usar as barras de ferro Eu vou usar o or Pra coisas Então por isso que eu já coloquei aqui Só que eu coloquei como Condição aqui Que tenha pelo menos Alguma coisa Pra gente queimá-la junto Nesse caso aqui São Refinite Qual Refinite Qual Não deveria ser Share Qual Isso aqui Ou deveria ser Share Qual Hum Deixa eu ver Pessoal Eu acho que isso aqui Deveria ser Share Qual Deveria ser Share Qual Certo Qual O que Só um segundo Pessoal Enfim pessoal Não consegui achar aqui Então eu acho que é aquilo ali mesmo Refinite Share Qual Até porque está acontecendo Então imagino eu que ele Que sim Que esteja acontecendo aqui de fato Então eles estão fazendo isso aqui E isso aqui vai acontecer Assim que nós tivermos pelo menos 10 lá no estoque Como que eu posso olhar isso? Eu posso vir aqui no estoque Escrever Share Qual Nós só temos 3 nesse momento Então conforme aquilo ali for aumentado Na hora que a gente tiver pelo menos 10 Nós vamos conseguir produzir um pouquinho disso Tá certo? Beleza galera Então Nossa indústria De ferro aqui Nossa indústria de metal Ela começa a aquecer A gente vai começar a fazer alguma coisa aqui Não construir isso aqui? Sério? O que meu metal smithing está fazendo? Sério Tem hora que eu não entendo Ah Meu metal smithing Quem era mesmo? Metal smithing Forge God é o 6 Quem é o 6 É o Júlio Júlio César Eu gostaria de ir nele Por favor Cadê? Júlio César Vai achar ele aqui agora Ordenar por nome Não sei se a gente acha O Júlio César Perfeito O cara está dormindo O cara está dormindo O cara foi dormir Aí é foda Enfim Vou encerrar esse episódio Depois o cara vai dormir A gente encerra o episódio No próximo episódio Eu vou trazer mais Doar Forças aqui pra vocês Tá bom? Mais pra vocês Vocês comigo Um abraço no ar Até mais Tchau Tchau